Quem aqui gosta de automotivo? Desce e me esticando de um jeito que malandro gosta Eu tô à toa de marola que aquelas cenas rompam Na onda do black e na toa, depois que eu dou paninho Hoje que o barraco balança, hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar mais feminina Só não espana pras amigas se não vão querer me dar E você sabe que o pai taca pica Fica de quarto que o pai te taca vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Fica de quarto que o pai te taca vara No modo beard box com a venda na sua cara O sucesso está de volta Copiou? Hahahaha Hahahaha